Eleições gerais, já, direta já, como estão falando, significa a gente primeiro legitimar o golpe que eles fizeram e em segundo lugar fazer uma nova eleição, com as mesmas regras daí, o que vai sair dessas novas eleições é capaz de sair um salvador da pátria pior do que o Michel Temer. Então nós precisamos agora parar, analisar, fazer um processo de autocrítica e de avaliação do que foi a esquerda nesses 13 anos, o papel que os movimentos sociais desempenharam nos últimos dois anos, para daí a gente pensar em novos passos. Inclusive, se tiver que defender alguma questão no campo sinal, por que não resgatar uma proposta de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, originária, com voto já com financiamento público de campanha, para que a gente possa fazer, de fato, uma reforma política nesse país? Eleições gerais é jogar todo esse movimento lindo que nós fizemos nos últimos dois anos na institucionalidade, jogar nossas herangias para a questão eleitoral. Nós temos que politizar, disputar hegemonia na sociedade e voltar a discutir um projeto popular para o nosso país, que ele está em ataque nesse momento, os poucos avanços que a gente teve nos últimos governos.